din动物 Voz Aqui já esta veta, deixei especialmente para vocês invadires e v사ciu essa burra braba pessoa prova do raio chega lá depois de tomar banho depois e em algum negocio diferente sabes vóces dois é todoин corps vocês vão descendo aqui que por segurança Eu vou na casa de soldado de pézão É, os caras vão chamar ele de pézinho Mas o pé daquele também é só chamar ele de pézão A põe não vai se embora na frente Ah, vocês vão descendo? Daqui a pouco eu chego viu O reforço Eita gota serena Ixi, tô doendo pra tamanho essa barreira Rapaz, o tempo parado da molesta A zona rural tá quieta Bixi, o cabra de fogo é a molesta Eu tô doido pra usar uma pistolona Eu não tô aqui, pra ver se eu vou na cidade Pra ver uma febre, eu vou Pra ver se eu desbiluzcar alguma coisa lá Porque a corrida se não tem aqui, tem lá E a moedinha tá girando mais do que a colação de... Menino, perdeu minha moeda É, a polícia tá fazendo polícia na faculdade O cara fica toda rodeando Que cegnão Oxi, olha A Zarina disse que tava bem limpinha aqui Parece uma piscina Tem nada limpo não Tá igual a finta dele Tem nada limpo aí não Meu Deus do céu Eu quero mesmo ver como é conseguir tomar banho aqui dentro Eu também não sei não, mas vamos né É, vamos ver ali Achei! Saudade de pezão! Oxete! O que? Quer dar um tiro? Só eu, filho de Deus Saudade de pezinho, muito prazer Respeita é bom e eu gosto isso Tá fazendo o que por aqui dentro? Rapaz, eu tô... Eu tô muito bonito Olha, eu gosto assim do cabra que bata forte mesmo Porque pega o bandido e ele vai se embora Quase arranca a minha mão com tudo Menino! Não bata certo devolver o dinheiro Tá de bobeira hoje ou como é que tá aí o serviço? Toda hora Tá de serviço? Quando tu vem jogando a moeda eu tô... Não, eu tô fagando Ah, tu tá fagando rapaz Deu certinho, homem Que eu vim... Não bata não Você é doido? Deixa de estresse, rapaz Deixa de estresse que hoje é o dia do lazer Eu vim só pra lá atrás de tu Pra tu fazer uma segurança ali na minha propriedade, rapaz Que eu tô com as menininha pra brincar no barreiro A minha procura, atraião Atraião A sua procura? Pô, menino! Aí, pra não deixar ninguém entrar Agora tem coisa, é pra não deixar passar nem vento Vinha com quem? Mal as meninas Vamos lá, vamos lá Que quanto é teu serviço? Meu filho, olha aí É mais menina? É Mais desboa Mas você vai ficar só de frente, meu filho Só dá uma molhadinha Chega lá e não vê a procedência É, né? Fica frio Nossa senhora O cabelo vai ver só o tamanho da bolota dos teus olhos O cabelo nem chega perto Mas bicho inventei de usar o colírio Ixi, menino Vinha, rapaz Na cidade tudo certo E aqui tudo molhado É por isso que os rambos não tão cantando Deve tá tudo molhado É que o caminhão Quanto saudade do Pézão, ué? Pézão não Tu me respeita que respeita a qualidade do pretinho Do pretinho Pézão não, rapaz Isso é elogio Bora, vamo lá Que ir lá pra onde? Trouxe as esquinas já descendo Ah, as meninas já descendo faz tempo, rapaz Teu serviço é esse aqui, ó É fechar aqui essa ponteira E não deixar passar nem vento Nem mulher, nem menino Nem velho, nem novo Não vai passar ninguém, nem eu vou ficar aqui fora E lógico, rapaz E virado pra lá Que é pra ver o movimento Não ser surpreendido pelo inimigo E isso Fala o inimigo, não cair a mão já costa Tu tá aí me entendendo? Pronto Toda hora Sai daí quando eu voltar, despeste Tu vai demorar? Eu vou ficar com as meninas Daqui a pouco eu chego Ei! Atoe! Ei! Já me lembra? Vem cá, vem cá Vem cá Vai conversar, essa menina Trabalha, peste Pô, o merda da menina Que tá aí mesmo Tu trabalha direito Viz que se tu sair daí Eu não te pago não, peste Tu vai disparar e cê Tu vai pagar o cobre Mas se você ficar Eu pago, rapaz Diga Pô, o merda da menina que tá aí Porque se chama alguém Pra despistar E sair fora O bichinho é essa menina, despeste Isso aqui é o asso da da intel Menininha e Mariana Menininha e Mariana Menininha e Mariana Sabe, né? Não deixa entrar nem vento Menininha e Mariana Tá fazendo aqui danada aí Ó Ó essa dada danada Calma, meu filho Tu só que enganchou aqui A pistolona Mariana tá fazendo o que? Mariana tá fazendo o que? Nem ninguém aqui Nem menininha, nem Mariana Nem Azarena Nem foi ninguém não Mas como é que não tá só Eu escutei Azarena dali Escuta aí o que tinha ele falando Ah, tu velha fofoqueira O filho de teju da babanha Que é esse? Mas diga o que elas estão fazendo Vão aí Fica coitando safadeza não Eu tô em tudo de meu serviço E se eu tô em tudo de meu serviço Eu não abro da parada não E tu sai fora Sai Sai fora Eu não dou a tua tira porque tu Tu é doido E é todo da coqueta Feita jeito doido Sai fora Eu tenho certeza que tem coisa errada aí Que eu escutei quando Azarena diz assim Menininha e Mariana Poxa, eu não escutei ele dizendo bebel rapaz Tem coisa errada Terreno dela E ela não tá tomando banho Não Eu não sei se ela tá lá em cima Não vai tomar banho nisso aqui Azarena Mas achei que tu tá aí Tá com pouca água Tu não disse isso que tava bem limpinho Como é que não vai tomar banho aí? Uma água mais limpa do que essa Mariana? Não, mas tá muito sujo Como é que nós vamos tomar banho desse jeito? Oxe, deixa de besteira rapaz Vamos te bugar aqui dentro Eu mesmo não vou não Desse jeito Eu não vou não Eu vou ver se eu encontro linchado ali Isso que é pra limbar o menino Olha Sério O jacaré velho da molestia Mas ele não mexe não Eu Pesce quer tomar banho sozinho com as meninas E aí fica nessa região toda Oxe Oxe Vai por aqui Dona Deu pensando que tu tava lá na frente da casa Eu não tô trabalhando não é Trabalhando da molestia Mas só tem eu aqui pra não dar isso Agora É o negócio da gota serena Enquanto tu tá aí trabalhando Pegando uma marquinha Hã? No sol quente Tá Mariana E menininha Lá no teu barreiro tomando banho Oxe E quem foi que deixou elas entrar lá? Quem deixou não Quem chamou Quem chamou foi a Azarenna danada Foi não Agora eu vou dizer né Tu nem vai Por que tu não vai entrar? Por que eu não vou entrar no que é meu? Tá pois tu vai Azarenna contratou Foi um soldado Deixou lá quando eu fui entrar Ele queria tirar nem aquela peste E foi Após eu quero ver agora que Se eu não entro lá naquela miséria Mas se é conversão Eu não entrar no que é meu Após tu vai ver se eu não vou entrar? Após não deixaram eu entrar não Me barraram Vixe 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 é o brava da peste Não sei se você está borrando tudo Pia Isso é soldado para a Fresca Já está dormindo uma hora dessa Ai que eu vou dar uma voadora nessa titela seca dele Vai Mariana vai menininha Hum felizmente Vixe eu não achei inchado não Que é para limpar aqui a beira desse rio não Mas vai ter que te bugar com o mato e tudo mesmo Isso aqui já era É mais se é conversa Eu não entrar no que é meu Um desgraçado desse Eu não sei não Olha que safadeza da molestia dos cachorros Rapaz já tem tudo se perdonar em natal de entrar no rio Eu duvido essas duas beatas entrar ai dentro Olha que besteira é essa Mariana Não vou não Isso é conversa Abadinha por cima da mamãe Isso é uma safadeza da febre do rato né Você vai manter no que é meu agora é desgraçado Não oi Eu oi Tá sentindo doido é Calma a boca As terreninhas Eu não comprei essas terras aqui E cadê o soldado? Menino eu peguei no fundo e caí com tudo aqui Eu sonhei com o Heiberg e o Heiberg foi valente Até meus peitos sentiu gosto hoje Uuuu menino Eita babunda Meu padre Cício foi o que? O que? O que? Onde toca nós? Menino do céu E o Heiberg da mulher? Menino o Heiberg abriu até a puteira Com certeza passou quem devia e quem não devia Vai ser o Heiberg da uma verigada Bicho safado Nino o que vai passar é? Olha o soldado Olha o soldado Vinha fazer o que aqui também? Entra com o jeta da boleta Ei? Bora vocês Aparece os dois Vai Cabara da peça Vamos embora E vocês vão pra onde? Vai Menino Tu é doido Eita mulher brava da boleta dos cachorros pelado doido Oh Pesão Me diga uma coisa Onde é que tu tava? Menino Que não viste ela passando? Menino eu tava aqui Sonhei com o Heiberg nos peitos Quando eu me aconzei Tava de culpa assim e minha puteira aberta Olha tu é desmantelada Eu juro que eu não vi nada bicho Bora vamos embora É meu tutu Mônio Que porra é Mônio? Meu cacho, bom dinheiro Ai porra de dinheiro Tu dormia sem serviço que é dinheiro Tu quer levar Estou procurando o que? Tu vai levar a bola Com a bosta Não Não De bola Bora tomar banhadura agora Não Não Você vai Não 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 Não